MÚSICA Heróis nunca morrem Sinto-me poderosa Sinto-me implacável Ninguém me para Inimigo avistado De volta à estaca zero Agora Eu aprendi muito com a experiência Preciso de armadura Inimigo avistado De volta à estaca zero Agora Eu aprendi muito com a experiência Eu aprendi muito com a experiência Eu aprendi muito com a experiência Eu aprendi muito com a experiência